Fala galera, TV Palmeiras Show, aqui sem enrolação, vamos a mais notícias do Verdão. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Leila Pereira quer anunciar uma grande contratação para substituir Danilo, que foi vendido. A direção do Palmeiras quer aliviar a pressão e contratar reforços específicos para a temporada. A Abel Ferreira também quer muito que isso aconteça e já disse isto em entrevista à imprensa. Quer um jogador que esteja pronto, que tenha capacidade para chegar a jogadores que já lutam pelo título e não se desenvolveram a meio campo processo de termo. A torcida do Palmeiras pressiona a diretoria, desde o final do ano passado. Não é segredo que a prioridade do Alviverde é trazer um meio campista para substituir Danilo, que foi recentemente vendido ao futebol inglês. Desde então vários nomes foram especulados. Este jornalista soube que Abel Ferreira está participando diretamente do planejamento e quer um jogador realmente com perfil parecido. Até por isso, o Palmeiras acabou cancelando o negócio de última hora com Matheus Henrique, ex-grêmio. O negócio estava quase fechado, mas o Verdão decidiu não contratá-lo. Quem agrada bastante nos bastidores é André do Fluminense. O volante é tido como um jogador muito versátil e do mesmo nível do Danilo. André é um jogador considerado completo. Tem agilidade, bom desarme, troca passes objetivos, tem visão de jogo e bom chute. Encaixaria perfeitamente na equipe do Palmeiras. O clube carioca passa por dificuldades financeiras e precisa vender atletas. O grande problema seria que o tricolor prioriza uma negociação para o futebol europeu, mas nada impede que o Palmeiras realize uma proposta. E você torcedor Alviverde, o que acha, André é o jogador ideal para substituir Danilo? Deixe sua opinião nos comentários.